Boa noite, são 8 horas e 8 minutos. O julgamento do caso Bernardo Boldrini encerrou a pouco em três passos. Os quatro réus foram condenados. A sentença foi lida pela juíza Susilene Engler. Declaro condenados os réus Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Edelvânia Virganovics, Evandro Virganovics. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, foi condenado a 33 anos e 8 meses em regime fechado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, recebeu a maior pena pelo crime. Ao todo, foi condenada a 34 anos e 7 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eudelvânia Virganovics foi condenada a 23 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O irmão dela, Evandro Virganovics, foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. Em instantes, a juíza Susilene Engler vai dar entrevista coletiva em três passos. Hoje, na última manifestação da acusação durante o julgamento, os promotores foram enfáticos no pedido de condenação dos quatro réus. Vamos rever. Eles silenciaram o Bernardo. Mas o Bernardo se faz presente aqui hoje. Eles calaram a voz dele. Mas nós estamos aqui hoje representando o Bernardo. E eu tenho certeza e eu falo por todos aqui na comunidade. Que hoje o Bernardo grita é por justiça! 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 A cobertura você acompanha logo mais no Jornal Nacional, no G1 RS e amanhã no Jornal do Almoço. Uma boa noite. Jornal do Almoço. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti